Então, a gente foi aprendendo com aquela coisa, consertar o avião enquanto ele está voando. Então, até a dose de reforço, a gente viu que muitas vezes era muito melhor fazer o reforço, uma vacina diferente. Então, se tinham sido duas doses do vírus inativado, o Coronavac utilizava a Pfizer ou a própria Oxford, a Fiocruz. Agora a gente vai passar a chamar a Fiocruz, porque ela está sendo produzida totalmente aqui na Fiocruz. E, claro, as próprias empresas, a Pfizer, a Moderna, já estão preparando essas versões com várias proteínas já modificadas. Então, com a mensagem genética, que teria a mensagem da Delta, que foi a que a gama foi muito mais do Brasil. Então, a Delta foi uma que se espalhou muito pelo mundo. Agora a gente tem a Ômicron. É claro que a ciência, e também a gente interage direto, tem o setor farmacêutico, a indústria, ela vai avaliando. O que a gente tem visto até agora é que mesmo todas aquelas vacinas, elas têm funcionado especialmente para evitar a doença grave e morte. Uma eficiência aí da ordem 80%, 90%, a importância que está sendo o reforço, eventualmente uma quarta dose. É claro, mas como você colocou, o ideal é a gente fazer, ter vacinas já mais polivalentes. Claro que eu puxei a sardinha aqui do meu lado para chamar de vacina de subunidade, porque seria igual a vacina da influenza, que todo ano você vai fazendo uma mudança e dando uma formulação diferente. Vai atualizando, não é? Vai atualizando. Isso pode ser feito por uma vacina chamada, uma vacina, por exemplo, que você usa a proteína S, como é o caso da UFRJ-VAC, como é o caso também do grupo lá em Minas, que está preparando uma, utilizando a corporação num vetor viral, né? Mas a própria fase moderna também já estão desenvolvendo. Claro, é claro que à medida que a gente, felizmente, a gente está tendo uma atenuação da pandemia, os testes clínicos precisam ser mais elaborados para você provar a eficiência, principalmente uma nova vacina, né? Mas a tendência, Natalina, é realmente isso, é de ter vacinas mais voltadas, inclusive até para as pessoas mais suscetíveis, talvez se estude... Como foi a própria influenza H1N1 durante muito tempo, sempre se usava mais vacinar a população... Isso tinha maior risco, né? Tinha maior risco, né? Idosas, crianças, grávidas, né? O H1N1 mostrou que era muito... E a população de maior comorbidade... É, exatamente. E as crianças que têm doença têm câncer, né? Que têm câncer, exato. Têm uma mortalidade maior que chega a 12%. É, então, eu acho que a tendência é essa, e o país não pode estacionar... Ele tem que... Ele deu, acho que as duas vacinas, né? Coronavac e AstraZeneca tiveram um papel extremamente importante. A Coronavac foi uma aposta, né? Claro, é uma aposta, mas a gente usa muitas vacinas inativadas, né? Um método antigo, como eu falei, a vacina da raiva, a própria vacina da influenza, né? Tem uma versão inativada, e que funcionou, né? De início a gente falava, a eficácia é menor, mas a eficácia para evitar a doença grave, morte, era alta, né? Então, e funciona, né? Em crianças, a eficácia também é alta. Então, a gente vai vendo aí que... Inclusive, a criança, essa inativada da Coronavac, hoje, ela tem praticamente nulo e efeitos colaterais. Então, já se fala que é melhor usar a Coronavac para as crianças e deixar a Pfizer para os idosos. Exato, é. A gente acha que... Aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. Aprendendo, né? E aprendendo a fazer, aprendendo a transmitir, né? Que o risco da doença é alguns milhões de vezes maior do que o risco da vacina. A gente acha que no início da pandemia, qual é a melhor vacina? É que chegar primeiro, né? É que chegar primeiro, é que chegar no seu braço, né? Eu tomei a Coronavac muito feliz. Eu também. Boa dose em todos nós, né? Acho que no início está bom. Obrigado.